O homem pode dar que você seja, quero que tenha certeza Será pra falar um anjo de razas negras, um anjo de razas negras Olha aqui no palco, é tanto não, chama a atenção da rapaziada Essa parte não sou mais central, espira de volta, a sua levada O próprio peito unido, depois que todos indicam isso O rap é compromisso, nós somos os discípulos E me pedem dina de Jesus, repete na luz Quebrou cada vez menos um, dois filmes, um currículo Cara de um e a cabeça, com Paulo que close Juntos e insultos, santais e sombraxicos Péricos, pívicos, maquiaféricos, pejoroscínicos Abre de César, logo no século, um símbolo O príncipe do Épanol, um Black Vegas, um pintolo Sabotagem, homenagem é o mínimo Segue vivo nos corações, é que eles que sabem E seus regras soberais que nascem, que são orações E quando cantamos, expressamos, nossa fé é devota Se ele tem chupaca, a gente tem sabota Aê, se liga na brincada, nas andais, eles são maquinados no morro As armas de povo calaram o ano que faz o reggae mais louco O nosso mestre foi cantar pra Deus E aqui de baixo a gente canta os filhos de Mauro Matheus Oh man, onde quer que você esteja Quero que tenha certeza Será pra nós um anjo de asas negras Um anjo de asas negras Oh man, onde quer que você esteja Quero que tenha certeza Será pra nós um anjo de asas negras Um anjo de asas negras Hoje choveu nas espraiadas Polícia sai do pé Polícia sai do céu Polícia sai do céu Polícia sai do céu Percebole